Olá galera da TV Alcance, meu nome é Daiane e eu vou deixar aqui uma música pra vocês, espero que vocês gostem. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende. Não procure saber onde vou, se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol. Mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos meus primeiros erros. O meu corpo viraria sol, minha mente viraria. Mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos meus primeiros erros. O meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol. Mas só chove, 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 chove. É só chove, 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 tchau, 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 gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Bye.